Minha gratidão ao Sudoeste Goiano pela grande votação que recebi agora no primeiro turno. Foi mais uma demonstração de confiança em nosso trabalho. E olha, de confiança e trabalho o povo do Sudoeste entende muito bem. Afinal, foi assim que a região se transformou em referência no agronegócio. Vamos em frente, juntos com Aécio Neves, uma vitória dia 26 de outubro. Marconi e Aécio, juntos para renovar Goiás e o Brasil. Aécio Neves